Música Bora pessoal, tudo certo? Parte 3 do vídeo da Lequina Bora? Bora! Vamos lá! A Lequina pronta, agora sim, fase 3 e fase final Espero que vocês tenham gostado Se gostarem, deixem um like no vídeo E não deixem de se inscrever no nosso canal Até mais pessoal! Tchau! Tchau!